E aí Poxa rapaz Ai 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 Ai! Ai! Não faço isso, rapaz! Rapaz! Ai! Rapaz! Ai! Muito bom! Cadê você? Você é gostoso? Ai! 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 Puxa! Pecó minha doida! Beijo! 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 Beijo, mamãe! Me dá um beijo, vai! Gostoso! Beijo! 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 Ele tá me beliscando, gente! Beijo! Não se esquece de deixar teu like aí, teu legalzinho, tá? Se inscreve no meu canal! Não não, Pietro? Pietro, não é? É ou não é? Canal! Canal! Se inscreve no canal, tá vendo? Deixa teu joinha! Teu joinha aí, ó! Vai, Pietro! Vai, deixa teu legalzinho! Isso! É! É! Se inscreve lá, ó! Deixa teu like, né, Pietro? Tá tchau, tá tchau, Pedro! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau! Carro Carro, legal Legal Carro Tchau, meus amores Fique na paz aí, tá? Sandra, você joga aqui Se inscreve lá no meu canal Deixa teu legalzinho Tchau 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 Eu vim fazer a visitinha a ele Daqui a pouco eu tô indo embora Eu tô vindo aqui na casa da mãe dele aqui Ele é meu filho Eu tava morrendo saudade dele Beijo, tchau Tchau Se inscreve lá no meu canal A gente tem que se tornar uma bonequinha A gente quer desligar Tchau